8 de março, Dia Internacional da Mulher, data muito significativa que simboliza a luta. Na verdade, a mulher não precisa de um dia específico, de uma data pré-estabelecida. O seu dia são todos os dias, nunca tem folga. Mesmo vivendo nessa dura realidade, ela não perde o seu romantismo, sabe transformar a rotina do seu dia a dia numa sucessão de novidades e descobertas, nunca desistindo dos seus sonhos. Mesmo fraca, mostra-se forte e luta sempre pela sua independência. De tudo, tira uma lição de otimismo, pois em cada erro que comete é um ganho de experiência. É resistente nas intempéries da vida, pois ela própria é vida. Tem vida e gera vida. Sendo assim, sabe a noção exata do que significa a palavra amor e amar. Uma homenagem da Prefeitura de Campinas do Sul a todas as mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto